Eu sou um zumbi, caso você não tenha entendido, ele entendeu, ele entendeu que eu sou um zumbi, ó, vazou, vazou, não quer papo comigo. Muito que bem, meus queridos e minhas queridas, sejam mais o que bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje eu vou trazer pra vocês mais um jogo aqui pela primeira vez e vou conhecer aqui juntamente com vocês, que no caso é um game intitulado como Yet Another Zumbi Survivor, também traduzido aí pra mais um sobrevivente de zumbis, mais um jogo de sobrevivência de zumbi, né? Assim como inúmeros jogos que eu trago aqui pela primeira vez neste canal e conheço junto com vocês, o link pra ele está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, então se você curte jogos de sobrevivência, pós-apocalípticas e zumbi e tudo mais, que você pega a arma e me tranca os bichos, vai dar uma conferida que você não vai se arrepender, eu tenho certeza que o gato também não. Afinal de contas, ele adora zumbi, cara. Vocês viram como ele reagiu quando ele achou que era um zumbi, véi? Louco demais, véi. Mas enfim, senhoras e senhores, eu já vou pedir desde já pra vocês se inscreverem no canal se vocês não estão inscritos e deixarem um like nesse vídeo para fortalecerem o meu trabalho e dito isso, senhoras e senhores, vamos partir aqui diretamente pro que interessa, antes que o gato decida tirar o meu microfone do lugar de novo e vamos conhecer este game aqui e ver se ele de fato tem um diferencial aí que faz com que ele seja diferente de outros jogos de sobrevivência contra zumbis. Muito que bem, senhoras e senhores, estamos aqui agora na tela de título deste game em questão, tá? Só reforçando que eu estou jogando uma versão antecipadamente me cedida pelos desenvolvedores do game, então muito obrigado desde já, meus queridos, um beijo bem forte pra vocês, então vamos conhecer essa bagaceira e lembrando, galera, se vocês se interessarem pelo game, aproveitem pra entrar no link aqui embaixo na descrição e comentário fixado e coloquem o jogo na lista de desejos de vocês para quando ele for lançado, tá? Então vamos começar aqui, tá? Vamos no start, né? Acho que eu não vou mexer em nada nos options, tá? Dá pra ver que a tela de título aí tá bem artística, por assim dizer, né? E eu conheço essa música de algum lugar, mas enfim. Vamos lá então, selecione o líder do seu time, né? Bom, temos aqui o SWAT, né? Ah, ok, eles têm alguns perks aqui por serem líder diferenciados, né? Temos o tanque, que aumenta o seu HP inicial por 400. Rapaz! Reduz o cooldown de skill por 10, que é o engenheiro. Tem mais algumas aqui, tem a caçadora, sobrevive a 10 minutos para recrutá-la e o ghost. Será que é ghost do Call of Duty, meus consagrados? Não sei, mas enfim, isso aqui não tá disponível ainda na versão demo, tá? Bom, eu acho que eu gostei do tanque, cara. Tem as armas que eles utilizam também, no caso do tanque parece que ele usa uma arma mais poderosa, assim, que acho que é mais a minha cara. E ele tem um aumento de 400 de HP, então eu com certeza vou nele. Vamos aqui na cidade isolada, templo de sobrevivência 0, zumbis assassinados 0 e vezes jogado 0. Tô jogando pela primeira vez aqui, tá? Tem alguns itens desbloqueáveis e desafios que não tá disponível nessa versão inicial que eu tô jogando, mas de qualquer maneira, eu só quero ver como o jogo funciona e quero matar um zumbis maldito, meu consagrado. Então, vamos lá. Let's go. Ah, ok, bacana. Então é esse tipo de jogo aqui que você controla com WSD e... Como é que eu atiro? Eu tenho que clicar? Como é que eu atiro aqui com o game, véi? Peraí, eu preciso aprender a atirar, véi. Ah, tá, ok. Eu tava... Aparentemente eu tava clicando errado aqui. Calma aí. Nossa, isso aqui, mano, deve encher um enxame de zumbi, véi. Deve encher uma cacetada de bicho louco, mano. Calma aí. Beleza, toma tiro. Tá, a arma dele é muito poderosa. Só que ela demora muito pra carregar, cara. Ela demora muito, talvez isso seja um problema. Mas assim, pra você derrotar uma massa de zumbis, ó, você chega aqui, posiciona bem e mete tiro, mano. Ok. Conseguimos um power-up. Level 2 aqui. Tá, já tô curtindo a pegada do game aqui. Ah, bom. Dá pra gente fazer um upgrade pra shotgun. Dá pra gente ver o engenheiro aqui. Recrutar um engenheiro. Vamos recrutar um engenheiro. Vamos recrutar um engenheiro aqui, tá? Ah, legal. Agora a gente fica em dois, cara. Que massa, véi. O engenheiro, ele vai meio que no automático aqui com a gente, né? Pô, bacana do caramba isso aqui, véi. É tipo quase, sei lá, mano, um Left 4 Dead completamente diferente. Mas a ideia é de você, tipo, tá em time e tudo mais. Ó, já upei mais uma vez, véi. E o meu gato, ele tá mordendo tudo aqui embaixo, véi. Tá, dá pra gente... Eletricutional... Soul Blade Drone. Tá, isso aqui parece interessante. Um drone que se move em volta de você e danifica todos os zumbis que ele acerta. Ô, do caceta, hein, mano? Do caceta. Dá pra ver que, tipo... Isso aqui é meio que o quê? Um... Tipo, um roguelike isso aqui, véi. Tipo, um Isaac, sei lá. Mano, eu tô upando muito rápido, cara. Upgrade no Taser. Vamos recrutar mais um, cara. Quanto mais a gente recrutar, melhor, véi. Ó. Agora eu tô sentindo firmeza, véi. Agora eu tô botando fé, mano. Pô, eu preciso de grana, cara. Grana, grana, grana. Nice, velho. Ok. Vamos... Não sei o que eu posso fazer aqui, né? Bom, eu vou aumentar o drone aqui de Soul Blade. Ah, tem mais umzinho aqui. Mano, olha isso, cara. Olha que chacina, irmão. Tem um tempo ali, né? O tempo de sobrevivência. Quanto tempo a gente sobrevive no bagulho. E aí, conforme a gente vai matando zumbi, a gente vai aumentando as nossas habilidades. Nossa, tem uma torreta automática. Mas eu acho que eu vou aumentar a minha shotgun, cara. Eu vou, com certeza, aumentar a minha shotgun aqui. Ah, ok. Vamos tomar cuidado. Ok. Pera lá. Pera aí, calma aí. Ah, não preciso clicar, velho. Nossa, agora que eu me toquei... Eu tava clicando, achando que eu tava atirando. É automático, tá ligado? Você só precisa estar, obviamente, com a carga em dia, né? E aí você chega perto dos inimigos e ele automaticamente atira dos melhores, velho. Ok, bacana. Eu vou... Eu vou aumentar isso aqui, velho. Vou aumentar esse maluco aqui. Oh, que da hora isso aqui, mano. Eu adoro esses jogos, assim, que você consegue upar em massa e arregaçar um monte de inimigo, tá ligado? Honestamente, isso aqui tá me lembrando um pouco o 99 Nights, tá ligado? Que a ideia, a pegada do game é você derrotar uma cacetada de inimigo, velho, de uma vez só, mano. É muito massa. Um jogo clássico da Xbox 360. Um dos primeiros que lançou. Bom, vamos colocar mais um drone aqui, porque esse drone tá dando um dano desgraçado em todo mundo e ele basicamente limpa o caminho pra gente poder... Nossa, agora vêm os malucos correndo. Eita caceta, velho. Tá, mais um desse aqui pra gente ficar com quatro bonitinho, mano. Já, já os malucos não vão nem chegar perto de nós com esses drones aqui, tá ligado? Nossa, os zumbis saiu voando que nem um louco, irmão. Pô, isso aqui é divertido demais, cara. É super fácil de você aprender a jogar e tudo mais. Ali do lado esquerdo tem o tempo de recarga das armas. Cara, tá super tranquilo, velho. Super nice, mano. Gosto de jogo assim, velho. Ó, tô quase upando de novo. Pega essa graninha. Babro, bolado, velho. Bolado. Vamos aumentar a shotgun aqui pra gente ter... Nossa senhora, eu tomei dano, hein? Tomei dano, hein, galera? Primeiro dano da partida inteira, velho. E agora tá começando a ver os malucos correndo, né? Nossa senhora. Ó. Senta ali o sarrafo em todo mundo. Vamos, vamos. Pegar mais grana, grana, grana. Quanto tempo será que eu vou conseguir sobreviver aqui, velho? Tomara que seja... Nossa, tem um tóxico ali. Tem um blusão, velho. Qual é, meu nobre? Matar mais. Opa, tem um diamante ali. Tem uma joia azul do Crash 4, mano. Ok, beleza. Bom, na real, eu tô... Dá pra upar essa torreta aqui, né? Quanto mais eu upar, melhor, tá ligado? Porque mais forte eles ficam e mais tempo eles duram, velho. Mas agora tá ficando mais complicado. Tô tomando mais dano. O que é isso? É um imã? Nossa senhora, que delícia. O ima suga. A grana, velho. Esse aqui é o último drone que eu posso upar aqui, tá? Óbvio que eu vou upar, mano. Cara, que ima gostoso esse que eu peguei, irmão. Tá, vamos aumentar a torreta aqui. Vou tentar aumentar tudo no máximo, pelo menos uma vez, né? Tudo no máximo. Acho que vai ser bom. Vixe, ó o blusão ali, velho. Ó o blusão. Cuidado com o blusão, porque o bicho tá tóxico. Daqui a pouco a Tigreza Vipa aparece também. Vamos ter Chernobyl 10, galera. Nossa senhora, tô tomando muito dano, velho. Calma aí. Ó, de onde que tá vindo esse dano? Eu não tô nem vendo. Os zumbis atiram também, por acaso? Eu não sei. Calmou, calmou. Tamo no nível 13, por enquanto. Nossa, que maravilhoso. Me dá grana. Grana, grana, grana. Dá-me, dá-me. Dá-me, dá-me, dá-me. Eu não sei como que aumenta aquela parada amarela ali. Porque não parece ser a grana, né? Que tá aumentando. Ah não, é o ouro sim. É porque às vezes quando eu pego diamante, essas coisas, não contabiliza ali em cima, né? Ok, a shotgun vai pro nível máximo aqui, né? Pra gente ficar com um shotão do bom aqui, né? Shotão babro. Pra você que não sabe, eu chamo o shotgun de shotão. Porque é mais engraçado. Pô, mas que jogo bacana, velho. Jogo super divertido. Ó, a torreta automática aqui que foi colocada, né? Vou ficar de olho nessas torrentas e ficar próximos dela pra gente fazer um estrago mais bem afetivo. Nossa senhora. Agora pra opar tá complicado, viu? Tá demorando bastante pra opar. Parece que os zumbis tão diminuindo bastante aqui também. Vamos. Mete ele tiro. Eu queria tanto o imazinho agora, cara. O imazinho assim era tão bom, velho. Tô correndo meio na multidão aqui porque eu acho que vai ser bom. Acho que vai dar mais tanta grana também. Ok. Isso não é bom. Isso não é bom. Meu Deus. É miniboss. Nossa senhora, é miniboss, velho. Nossa, caraca. Eu ouvi o barulho e eu já falei, mano... Nossa, me solou, cara. Ai, me solou muito forte, cara. Que isso, mano. Obrigado por jogar. Se você está interessado em A Net and Other Zumbi Survivors, por favor, coloque o jogo. Enfim, é o que eu falei pra vocês no começo, né? Cara, que maravilhoso, velho. Eu fui estourado pelos malucos. Oh, mano. Isso aqui é muito divertido. Tem potencial pra ser muito da hora, velho. Dá pra gente tentar novamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no menu principal aqui pra gente ver. Bom, dá pra gente selecionar um diferenciado aqui, né? Sobreviver a 10 minutos. Eu vou tentar, pelo menos, liberar a Hunter's aqui, né? Não tem mais nenhuma fase, mas, enfim. Se a gente conseguir sobreviver 10 minutos, a gente libera essas gramentas, velho. Eu vou tentar liberá-la. Vamos ver se eu vou conseguir. É o maluco da pistola. Dá mais bom, viu? Vamos lá. Conforme eles vão adicionando personagens e tudo mais, dá pra ver que você vai ter bastante possibilidade de combate, né? Isso vai ser bem interessante, mano. Me pergunto como que é essa Hunter's aqui, né? Vamos já recrutar todo mundo, porque quanto mais maluco você recrutar logo de cara, velho, melhor pra você. Melhor pra você, meu nobre. Você consegue solar os caras mais rápido, consegue ter mais sobrevivência. Cadê? Recrutar o tanque agora. Agora nós tá safe, mano. Agora nós começamos a upar as armas. Pelo menos foi a maneira que eu achei mais interessante pra você upar melhor, né? Você primeiro recruta os três, depois você vai melhorando as armas, porque aí os tiros vão ser mais rápidos e mais variados. E aí você vai conseguir cobrir mais dano. Eu acho que eu vou aumentar o Taser dessa vez. O Taser parece que ele tá meio que interligando nos caras, velho. Tentar aumentar o máximo possível das armas. O drone também é bom pra você dispersar longos, digamos, exércitos de zumbis, né? Vou aumentar mais o Taser. Vou arregaçar no aumento dos Taser aqui. O Taser já tá dando um dano melhorzinho, velho. O Taser toca nos malucos e já vai pro saco, mano. Vamos lá, velho. Falta pouco, falta pouco. Mas será que eu preciso sobreviver por 10 minutos na mesma partida? Pô, aí vai ser complicado, cara. Aí vai ser embaçado, mano. Mais uma no Taser. Terceiro level 4. Basicamente o que eu preciso comandar aqui é o WSD, mano. Não parece ter mais nenhum comando especial nem nada. Então, por enquanto, eu preciso só focar em escapados malucos, velho. Correr dos chefes e tudo mais. O que é a parte complicada, diga-se de passagem, né? Atirar é fácil. Complicado é tu sobreviver, mano. Vamos lá. Arrotei. Dei uma gorfadinha de level, mano. Nossa, que jogo gostosinho, mano. Vamos pegar já o W... Tesla? O que é esse Elon Musk, cara? Vamos já sugar todos os ourinhos aqui. Bom, eu vou focar em aumentar o máximo possível as armas desse maluco aqui. Eu gostei do nome Tesla, cara. Elon Musk total, velho. Olha isso, cara. Isso aqui pega um monte de cara de uma vez só, velho. Isso é muito bom. Se pega bem pegado, mano, aí a pegada é bem pegada, mano. Level 8, galera. Opa, peguei vida. Mais 300 de vida ali. Nice. Aumentar o Tesla. Tô gostando das armas desse maluco aqui, velho. Tá bem interessante. Tá bem forte também. Por enquanto, tamo com mil de vida. Bom, como eu comecei com um certo personagem, né, no caso, dá pra ver que os efeitos, eles são diferenciados no começo da batalha, né? Eu tenho 400 de vida a menos, mas, por outro lado, eu tenho um perk diferenciado dele. Toma cuidado, porque agora os zumbis começam a correr, velho. Agora é pra chorar, mano. Nossa senhora, tem muita grana aqui. Eu queria muito pegar essa grana toda, mas tá complicado de se aproximar, velho. Tá muito complicado de se aproximar ali. Vai, Tesla. Bom, o dinheiro não vai embora, né? Então, tá safe. Deixar a grana aí. Vamos upar mais um pouquinho. Deixa eu ver. Aumentar o último nível da Tesla aqui. Vamos ver se ele vai dispersar mais áreas de inimigos aqui. Eu preciso de vida, na real, né? Uma vida cairia bem agora. Pega tudo. Adorei esses efeitos sonoros retrosos também, quando você pega os ourinhos, mano. Ai, ai, ai. Mamei, mamei. Peraí. Aumentar a electrocution. Então, deve ser uma arma diferenciada dele aqui. Pô, esse maluco, ele tá atancando todo mundo. Olha isso, cara. Nossa, dá uma assolada geral em todo mundo. Eu vou focar 100% nesse maluco aqui. Tô nem aí. Oxi. Tomar cuidado que os blusão explode ali, velho. Pode me infectar e pode tirar um dano permanente meu, velho. Não sei se é o caso. Por que tem uma seta ali? Tem uma seta indicando alguma coisa ali pra baixo, mas não sei o que que é. Eu não tinha reparado nessas setas na outra partida. Opa! O que é isso aqui? É um baú? É um baú de coisa, mas não aparentou... Ah, coração. Dá pra mim. Tô nem aí, eu quero vida. Dane-se vocês. Será que eu tenho que clicar no negócio? Eu não tenho... Pô, não tentei clicar no bagulho, né? Peraí, deixa eu tentar. Abre! Eu tenho que apertar a barra de espaço. Aí dá pra gente pegar um power-up grátis aqui, mano. Ah, bom. Vai esse aqui, né? Vai nesse aqui. Vai no de shotgun, porque agora as coisas estão ficando mais intensas. Vou no electrocution agora. Nossa, olha o tanto de grana, 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 grana. Money! Money, money, money. Opa! Ima. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim tudo. Nossa, deu tudo mais um pouco, cara. Electro-cution. Vou pra mais um, cara! Meu Deus, que maravilhoso. Ô, esse imã aqui é muito OP, cara. Não é à toa que aparece raramente. E dá pra ver que é bem equilibrado, né? O jogo não é muito fácil, não, velho. Conforme você vai pro level 14, 15, mano, aí você tem que chorar, cara. Tem que chorar pra passar os bagulhos, mano. Ó. Os zumbis vêm correndo, ficam mais inteligentes. Parece ter o Walking Dead, essa bagaça, mano. A temporada vai passando, os zumbis ficam mais espertos. Que isso, rapaz. Ah, entendi. Agora, agora entendi. Mostro a área que vai dar dano nele. Aquele circo vermelho, quando ele vai explodir. Vou tentar o pau o mais rápido possível, gente. Focar nessa parada aqui. Eu preciso par, afinal de contas, né? Mamei, mamei, mamei. Corre, corre, corre. Corre, corre do cara. Calma, calma, calma. Tem que ficar calma nessas horas, mano. Ai! Nossa, eu bati na mesa. Cara, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. E esse training aqui? O que é isso? Training. Isso aqui é provavelmente pra ser... Não precisa aumentar umas paradinhas aqui. Oh! Ponto de treinamento. Eu tô com cinco pontos, cara. Dá pra aumentar tudo aqui, velho. Ah, não. Aqui você precisa de mais pontos pra aumentar. Aumentar a força, agilidade também. Pra escapar do Chaps é sempre bom. Pô, interessante isso aqui, cara. Agora dá pra ver que... Eu vou tentar mais uma vez aqui. Eu vou tentar mais uma vez. E eu vou pegar esse maluco aqui. Que ele tá... Que ele vai aumentar a vida em 400. Eu vou muito pegar esse aqui. Eu vou tentar mais uma vez pra ver se agora... Ah, olha só. Agora minha vida tá maior. Então agora parece que as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis, velho. Vamos ver. Vou focar o máximo possível e já recrutar o cara lá, o elétrico. O Electrocutioner lá, né? Pra gente chupar ele. Porque ele tava... Tava OP pra caceta, mano. Ai, nossa. Tomei dano de... Tomei dano por bosta ali, velho. Meu Deus do céu. Vem, Engineer. Dá choquinho nos malucos que tu é do bom, velho. Tem que focar 100% nesse aqui, cara. Esse é o segredo do jogo. Na real, você tem que focar 100% em todos. Eu não vou descansar até eu derrotar aquele chefe escroto, mano. Swat, né? Tentar upar pelo menos todos, né? Se bem que conforme você vai upando, vai aparecendo mais inimigo. Não consigo passar o level 18. Acho tão treta que tá o bagulho. Electrocution. Vai lá. Qualquer coisa que me ajude a upar mais rápido, eu tô aceitando, meu nobre. Só vem. Vem em mim. Vem em mim, Zé. Vem em mim. Ok. Electrocution de novo. O jogo é super tranquilo de você entender. Super fácil. Super de boa, assim. Você pega, joga, tranquilo. Nem precisei de tutorial, meus nobres. Já tô profissional no game. Já tô pro player demais, meu nobre. Demais, cara. Ok. Pegar mais bicho aqui. Grana, grana, grana. Bom, vou aumentar o taser, né? Óbvio. Qualquer coisa desse... Do engenheiro aqui já tá ótimo pra mim, cara. Poderia revelar uns mais imãs, né? Talvez aquele carisma, talvez aquilo lá interfira na sorte de você pegar itens melhores, né? Acho que é uma boa também você pegar pra... Pra, sei lá, investir um pouco nisso também. Agora que eu reparei numa coisa, olha só. Eu vou colocar esse Soul Blade aqui pra cobrir um pouco mais a área em volta de mim, pra não ficar tão em choque, né? Ali, ó. No canto superior direito, ó. 600 de grana de 2 mil. Quando você bate 2 mil, você ganha um ponto. É pra isso que serve aqueles outros caches verdes que eu tô pegando, tá ligado? Tem que cuidar bastante pra pegar o máximo possível, velho. Então, as pedrinhas amarelas é pra upar. Os dinheiros é pra você aumentar ali os pontos, pra você upar definitivamente os personagens. E, bom, os diamantes do Crash é pra você ativar as plataformas escondidas, provavelmente. Eu não sei. Eu não sei, cara. Eu preciso daquele imã. Agora. Nice, nice, garoto. Nice. O imã dura pouco, mas o que ele dura faz a diferença. Vou focar em, talvez, pegar um pouco mais de vida, né? Vamos no nível 9 aqui, hein? Nível 9, galera. Se bem que, assim, se eu ficar, tipo, matando mesmo, matando inimigos sem pegar essas pedrinhas, tecnicamente eu consigo sobreviver 30 minutos tranquilo, né? Porque só vai vir zumbir bosta. Né? Faz sentido. Então, se tu quiser sobreviver 10 minutos, é só você ficar no level 1. Não ficar upando, tá ligado? Eu vou nesse Electrocution aqui. Eu dou 4. Não, não, não. Abre, usa. Usa. Bolado. Se aparecer um imã aqui, eu vou fazer a festa, viu? Eu vou fazer a festa. Não quero falar nada, não, mano. Vou fazer a festa bonito demais, velho. Ó. Babro. Opa. Tá até uma seta me indicando pra ir pra lá. Então eu vou focar em ir pra lá o mais rápido possível. Electrocution, tá? Estamos chegando na caixa aqui de suprimentos. Chegamos na caixa. Ok. O que que eu vou aumentar? Vamos de taser, meu nobre. Vamos de taser. E aí, a partir de agora, eu vou focar em basicamente aumentar... É... Eu esqueci o que eu ia falar. Eu tô muito focado aqui, gente. Eu vou focar em aumentar agora os drones, cara. Os drones pros malucos não chegarem perto, tá ligado? Isso vai ser bom. Aí, um imã... Um imã cairia muito bem agora, né, galera? Não é por nada não, mas cairia perfeitamente bem agora um imãzinho bolado, né? Nossa, tá vindo de tudo quanto é canto, mano. Não para, velho. Que apocalipse é esse, mano? Que os malucos não cansa. Opa, vida? Vida eu aceito. Vida eu sempre aceito. Nice. Aumentou 300. A vida aumenta bastante. É raro vir. Mas quando vem, salva. Ah, se salva. Precisa tomar bastante cuidado pra onde eu vou, cara. Se eu for pra cima de uma horda, cara, lascou-se. Ó, matou um monte ali. Poderia ter mais uma caixinha surpresa pra nós, né? Ai, ai. Extremidade, extremidade. Parede nunca é bom. Parede nunca é bom. Não posso ficar cercado. Ok. Mais um desse aqui pra cobrir mais área, né? Sempre bom. Ok. Vale dar um danozinho. Mas dá um danozinho que já faz a diferença, né, meus nobres? Vamos combinar, né? Vou cair o pau mais rápido possível aqui. Nossa, tá chegando a galera. Tá chegando a gangue, mano. Tá chegando a manifestação aqui. Nossa senhora. Vou dar umas cruzadas pra lá e pra cá. Bolada, velho. Bolada. Alá, 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 alá. Putz, ca, putz, ca, itz. Agora vai... Pô, dá um upgrade aí pra nós, mano. Na moralzinha, olha o tanto de inimigo que eu tô matando. Ah, não. É ele. É ele, mano. De novo. Tá vindo. Segura o bicho que tá vindo. Tá vindo. Esse maluco só tem que me manter longe, velho. Ok. Ok. Tá, aqui que eu vou aumentar. Mais um desse aqui, velho. Ok. O maluco tá... Já tomou um dano, já. Conforme ele vai me seguindo, os drones vai dar dano nele. É só eu ficar escapando, correndo. Tá. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer o big boss. Morreu. Otário. Lixo. Lixo. Agora eu preciso daquela caixa de suprimento. Mas como é que eu vou chegar lá? Eu chego depois, velho. Não dei BO, não. Tem duas caixas de suprimento pra nós, velho. Ok. Derrotamos o mini boss. Agora parece que as coisas vão normalizar um pouquinho. Deixa eu focar em upar bastante aqui. Mano, se eu pegasse um imã agora? Meu consagrado. Meu consagrado. Nossa. A chacina que eu ia fazer não tá escrito, não. Caraca, não tem um imã por aqui. Não tem um imã, cara. Cuidou, cuidou. Acho que agora dá pra pegar a caixa, hein? A caixinha parece que tá liberada. Tá liberada. Ai, diamante vermelho? O que que é isso? Peguei diamante vermelho. Enfim. Não sei pra que serve. Não sei o que faz. Não sei por onde andas, mas eu peguei. Nossa, olha o tanto, cara. Olha o tanto de maluco, velho. Será que eu tanco 10 minutos aqui, galera? Não sei não, viu? Poderia vir mais um coração de vida. Seria tão bom. Tão bom. Não ia reclamar nem um pouco. Na verdade, se viesse um imã, acho que eu ia umpar uns 3 níveis já. De uma vez só, cara. De uma vez só, velho. Meu nariz tá coçando. Felizmente, nesse jogo dá pra coçar o nariz. Pontos positivos. É um jogo que dá pra você coçar o nariz. Calma aí. Vou upar, vou upar, vou upar. Ok. Mais um drone pra gente ficar com o máximo possível, né? Pra cobrir o máximo possível de território. Ai, tá vindo de novo. Tá vindo de novo, bicho. Nossa, agora parece que tá mais rápido, velho. Esse é outro, né? Esse é outro. Pra cacete, mano. Eu quero a vida. Dane-se. Eu fiz um... Eu fiz um... Eu fiz um bagulho arriscado, mas... Não sei se valeu muito a pena, não. Não valeu a pena. Nossa, agora ficou frenético pra cacete, irmão. Dropa! Ai, dropei. Dropei o cara. Dropei o cara. Tem um coração ali em cima, cara. Se eu conseguir chegar nele... Vamos, vamos, vamos. Boa, garoto! Ai, tomei o dano. Ai, 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 ai. Bom, derrotei dois mini-chefes, então eu tô feliz. Tô feliz pra caramba, cara. Tô muito feliz, velho. O Ima! Nossa, chegou na hora boa. Nossa, eu vou upar muito, cara. Eu vou upar muito se der certo isso. Calma aí. Aumenta o Tesla, o carro. Meu Cristo, alado. Peguei de novo, mas eu acho que eu vou morrer. Morri. Ok, essa partida foi frenética. Essa aqui foi muito louca, cara. Foi muito louca, velho. É, dá pra gente vir aqui, upar alguma coisa? Dá pra upar mais quatro pontos, velho. Aumentar o Endurance aqui. O próximo custa cinco pontos. Aqui dá pra aumentar mais um, né? Pô, GG, cara. Dá pra aumentar o intelecto aqui, agilidade. Enfim, depois eu vou ter que ver com calma aqui, mas... Cara, que jogo frenético, mano. Que jogo frenético insano, velho. Mas, enfim, senhoras e senhores, esse foi, então, o game Yet Another Zombie Survivors, tá? Cara, um jogo bem divertido, bem frenético aí, bem fácil de você pegar e jogar também. E dá bastante adrenalina, especialmente conforme você vai upando e tudo mais, velho. Se você curte esse tipo de jogo, onde você precisa upar e tudo mais, melhorar certos aspectos aí do seu personagem. O link do game está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Então, coloca na sua lista de desejos na Steam. E eu espero que vocês curtam bastante o game, porque eu achei bem divertido também. É uma pena que tem tão pouca coisa, afinal de contas eu tô jogando a versão inicial do game. Mas pode ter certeza que conforme as coisas forem saindo, vai ter muita parada pra você brincar bastante no jogo, tá? Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, porque foi muita chacina, muita morte no vídeo de hoje. Então, eu vou me despedindo. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e deixa um like pra você não perder nenhuma novidade. E ajudar com o meu trabalho também, beleza? Gente, beijo bem forte pra vocês. Valeu, falou até mais, é nóis e tchau.